Seja muito bem-vindo a Companhia do Tapete. Aqui você encontra variedade e muita qualidade. O inverno tá chegando e a sua casa merece um tapete chegue. Por quê? Porque é quentinho, porque é acolhedor, porque é macio. E melhor, gente, presta atenção porque o Carlos tá aqui. Mesmo o Dodói veio te oferecer uma grande oferta. Exatamente. Olha só, porque Ana, tapete chegue aqui na Companhia do Tapete tá com preço excelente. A partir de R$ 149,00. Olha só, pode escolher a cor, pode escolher o tamanho. Nós fazemos sob medida, então o tapete pronto, chegue a partir de R$ 149,00. Não encontrou o tapete, porque é muito difícil, vem pra cá porque vai sair sob medida. E olha, tem várias opções em cores. Exatamente. Olha só que legal, pode escolher a cor, trazer o seu desenho, trazer, olha, a medida. Redondo, quadrado, triangular, é aqui na Companhia do Tapete, nós vamos solucionar o seu problema. Em quatro endereços, hoje, né? Exatamente, nós estamos na Manoel Ribas, número 4824-3372-3699. Companheiro Tapete, soluções de tapetes, corre!